Neste vídeo vou mostrar para vocês como instalar um ar-condicionado portátil. Diferente de outros modelos, a instalação do condicionador de ar portátil é mais simples e não tem custo, já que você mesmo pode fazer. É ideal para quem não quer obras em casa e adora a ideia de poder levar o aparelho da sala para o quarto a hora que quiser. Se você vai instalar na sala, dê uma olhadinha na janela. Pegue o suporte e ajuste a ela. Pode ser horizontal ou na vertical. As janelas basculantes ou de sanfona não são indicadas, pois sempre deixam um vão entre elas e o suporte, diferentemente das de correr. Olhe também o tamanho do suporte. Eles geralmente têm de 62 cm a 1,20 m. Depois é só encaixar o tubo extensor numa ponta do aparelho e a outra na régua. O tubo extensor é um dos itens mais indispensáveis, porque é ele que tira todo o calor do ambiente e o joga para fora. Para que o encaixe seja perfeito, junte os adaptadores em cada uma das saídas. Assim, não há nenhum vazamento de ar. Os condicionadores de ar portáteis acumulam água e, quando o reservatório fica cheio, o aparelho desliga automaticamente, para que você possa esvaziá-lo. Como o recipiente de água não é destacado, você precisa levar o eletrodoméstico para fora e despejar o acúmulo. Para facilitar, você pode colocar uma mangueira que faça o fluxo de água seguir de um jeito mais prático. Viu só como é fácil, fácil instalar no ar-condicionado portátil? Então, aproveite e escolha o seu aqui no Magazine Araponda.